Olá, tudo bem? Meu nome é Evito, sejam bem-vindos ao canal Caçado da UAS MUGEN E hoje eu vou estar trazendo para vocês o char do VEGETO, personagem do VEGETO, do anime Dragon Ball Z E antes de ir para a gameplay e para curiosidade, deixe o like, inscreva, compartilha Comenta aí que vai ajudar bastante a divulgação do vídeo E uma curiosidade sobre esse char desse personagem É que ele é a mesma coisa do VEGETO, do Freezer Ele tem mais de um personagem dentro dele Só que o que acontece no Freezer, era um Freezer dourado e um Freezer normal Aí o Freezer dourado ele não estava funcionando Não dava para você controlar ele, para que ele só se movia sozinho Já esses VEGETO, tem um VEGETO normal Um outro VEGETO normal, só que com a roupa... É que são dois VEGETO à base Um VEGETO com uma roupa que ele está usando na primeira vez que ele apareceu Aquela roupa de guerreiro lá do Freezer A outra é a mesma roupa, só que... É... sem a parte do colher, só ele sem a manga Que é a roupa que ele estava usando na saga do Buu, do Majin Buu E o outro personagem que está dentro dele, é o... O Majin VEGETO É aquele VEGETO que põe na testa, mas já não soube só a Admin Aí o que acontece... Os dois VEGETO que... Tá quase com a mesma roupa que é o VEGETO à base e outro VEGETO à base E... São o mesmo personagem, não muda nada Aí... A provocação foi a mesma Aí... A introdução quando ele aparece também é a mesma Todas as animações é a mesma Os ataques são os mesmos E as vozes também são os mesmos Só que aí... O Majin VEGETO é diferente Os ataques mudam, as provocações mudam... Um pouco... A introdução também muda algumas E... É... Praticamente... E os mesmos especiais mudam também Então... O... Tem dois VEGETO que é o mesmo personagem Só que com roupa diferente E uma de VEGETO é já um personagem novo E ele deu trabalho pra caramba de fazer Porque... Ele veio com mais de... 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 Quinhentas vozes Não, quinhentas não Ele veio com mais de trezentas vozes Foi uma coisa que eu esqueci de comentar Que esse personagem dragose Tá... Tá sendo chato de fazer O Goku foi fácil, né? O Goku veio fácil Veio só com duzentas... É... Veio com cem vozes Assim, no máximo O... O... O Frieza Quando eu fiz fazer ele Ele tava com trezentas vozes Foi a... A primeira vez que eu peguei um personagem Com mais de... De duzentas vozes Aí eu pensei Pô... Deve ter duzentos Porque... Tem... Mais de um personagem nele Aí depois eu vim pegar o... O VEGETO Tem trezentos Aí do... Lá pra frente Se eu... Já tá pronto Se eu vou... Se eu vou postar depois Então o Pico Do Pico Tá com mais de quinhentas vozes Eu não sei porquê Ele só tem um personagem só dentro E ele ia ser mais de quinhentas... Mais de quinhentas vozes Aí... Mas isso eu vou deixar pra falar No... 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 É muito... Tá sendo muito... Eu... Não vou... Muita voz pra muitos cantos Eu sou um personagem de Dragon Ball Z Os caras são os mais caras Que eu gosto de fazer Do... Do... Do Johnny Pico Tá sendo fácil Porque... Tem... Lá pra frente 90 no mínimo E o JuJuJu também é a mesma coisa 100 e 90 por aí Olha o JuJuJu que doce Olha direito O Dragon Ball Z tá sendo fácil E muitos caras Os caras Eu não vou ficar enrolando nisso Agora eu não vou ficar Um pouco grande Porque eu peguei um pouquinho De cada... Personagem eu botei na... Naquele clé Não botei... Previdência dessa vez Ele mesmo Mais duas vezes Cada uma Os três personagens que tem Quase mesmo tipo de luta nisso Eu botei... Pra lutar uma vez só Ah, pessoal É... Lembra de dar um... Apenas que eu esqueci de falar É... É... Na maioria das vezes Quase os outros personagens que já conseguem Os outros... Ou... Os outros... Dá uma olhada na roupa E ver... Cada um tem uma roupinha diferente Uma roupa... Uma roupa... Uma tipo diferente E o Goku tem uma roupa que... Não... Parece nem o Goku Black Prazeria... Não gosto muito de ele ficar trocando a roupa dele Ou a gente trocando a roupa normal dele Porque o Goku Black não tem nada com o Goku base Não... A voz é assim... Não acho que... E esse... É... A gente fala a mesma coisa Que o... O Goku... O Goku Black não fala É... Vou até... Depois de pegar um Goku Black No... Na internet Trazendo pra... O negócio Mas... Ficou... Tem certeza que ficou Tem que é um Goku Super Saiyan de Elito Aqui... Não encase... Não tem traves Super Saiyan de... Tem um Luffy Do... Luffy lá do... Que tá no... Guia 5 Vai cair... Da menina em casa No personagem Esse exemplo ele tá cheio de roupas Depois é só dar uma olhada Você vai testando com todas as vezes Com todas as teclas do teu teclado Do teu controle Você vai testando com todas as teclas Do... Do controle Ou do teu teclado Ou você... Ó... Você faz isso E depois você faz com Start Se aperta Start Ou Enter Que vai ser o botão da provocação E teste com também O A... O B segurando o Enter Que aí muda a roupa de novo Vai meio que marrom Roupas... É... Novas também Então... Ah... E a única coisa também que... Que eu descobri Não sei se vai ter interação com outros Eu já testei alguns Só que não teve interação Com o Vegeta Ele só tem... É... Interação que muda com o Goku Ele... Ah... E com o Frieza também Ele... Quando ele tá se transforma Quando o Frieza tá se transformando Na interação dele Quando vai começar a luta O Vegeta fica olhando com uma cara de medo Na... Na primeira e na segunda forma Ou na primeira e que na... Outra roupa dele lá É o... De dois Vegeta base Ele fica com medo Mas o Vegeta... Mais de Vegeta Não tem prazo especial pra ele E pro Goku Quando ele vai se transformar com o Goku Ele... Meio que... Luta rápido Ele é preciso nessa luta Aí... E quando tu aperta o botão da provocação Que é o... O... O Inter... Ou o... O Stark Ele tem uma frase Esprecífica pro Goku Aí... É... Só tem aí Só pra ele Aí... Ele já me deu outra... Uma outra introdução Da minha pro Vegeta Pra que eu não me lembrei Ele... Ele... Fala o nome do Vegeta Do Frieza Aí eu botei uma frase Que fala o nome do Frieza Mas o Frieza Que é só ele Ficou... Agora eu fico me lembro Sobre o... Fiz alguma coisa especial Não me lembrei Mas... Se eu estiver falando Pro Vegeta Então... Eu já me lembrei Que... Já tava muito pra caramba Tô... 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 O que é isso? 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 O que é isso?